Neste momento, irmãos, vamos orar. Ouvado seja Deus, estenda em todas as mãos nesta noite. Glória a Deus para que o servo do Senhor entregue o recado vindo lá do céu. Amém, irmãos? Glória a Deus, a notícia do soberano Deus. Neste momento, meu Deus, estamos aqui na Tua presença. Grande Deus, nós achamos e dizemos adeus. Grande Deus, estamos nos melhores momentos, Senhor. É o momento, meu Deus, que nós voltamos, Senhor, para Tua palavra, Senhor. Meu Deus, desta noite, Senhor. Queremos colocar o Teu servo, que é o atabaia desta noite, Senhor. Quanto é o Teu servo? Por debaixo também o nosso coração, ó Deus, para que possamos receber. Grande Deus, que é a Tua palavra, Senhor. Como diz que é a semente. Que essa semente, meu Deus, possa cair numa boa terra. Grande Deus, e produzir fruto de arrependimento. Meu Deus, o meu pedido é o nosso pedido. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do pastor Daniel, toda a equipe aqui, pastor Eclavos, irmãos. Depois de louvor maravilhoso, né, amados? Estamos felizes que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Nós vamos continuar com o tema, semeadura profética perfeita, hoje parte 6. E antes de nós entrarmos na palavra escrita, vamos para a palavra cantada, mais um cântico. Você pode se sentar, por favor? Pega a Arpa Cristã, um hino bem conhecido, amados. O hino da Arpa Cristã, número 200, todo mundo conhece, né? É bem fácil. Vamos louvar mais um pouquinho. O louvor estava tão gostoso, a saudação do pastor Ageu e do missionário Davi, o pastor Eclavos. Todos os irmãos que estão aqui nesta noite, estamos numa noite com expectativa, cremos que Deus vai fazer uma obra aqui no nosso meio, amém? Proibido sair daqui do mesmo jeito, sair daqui curado, cheio do Espírito Santo, abençoado. Você encontrou Arpa Cristã 200? É bem fácil, né? Quão bondoso amigo é Cristo Carregou com a nossa dor E nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Falta o coração dorido Gozo, paz, consolação Isto é porque não levamos Tudo a Deus em oração Tu estás fraco e carregado De cuidados e temor A Jesus, refúgio eterno Vai com fé teu mal expor Teus amigos te desprezam Conta-lhe isso em oração E com seu amor tão terno Paz terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Isto prova nos mostrou Quando pra levar consigo O culpado encarnou Derramou Derramou seu sangue Puro Nossa mancha Pra lavar Gozo em vida E no futuro E no futuro Nele Podemos Alcançar Glória a Deus Obrigado, senhor Daniel Você está com a tua Bíblia aberta Em Marcos capítulo 11 Versículo 23 e 24 O pastor Agil estava falando aqui Agora há pouco Que muitas vezes o que nos impede De chegar A Cristo São pessoas Que estão A nossa volta Quando Quiseram levar o enfermo Até Jesus Eles não conseguiam Chegar até Jesus Porque as pessoas Que estavam A volta de Jesus Impediam Daquele enfermo Chegar até Jesus Então eles abriram Um buraco No telhado E desceram Uma cama Na frente de Jesus E ele foi curado Sabe Muitas tentações Acontecem Dentro e fora Da igreja Para que Nós não consigamos Ter um relacionamento Com o Senhor Porque sabe Amados Jesus é perfeito Mas nós não somos E as vezes A nossa imperfeição Mesmo sem querer Porque nós somos Imperfeitos Estamos melhorando Não é voluntário Mas as vezes A nossa imperfeição Impede as pessoas De virem até Jesus De conhecerem Jesus Porque Estamos ali Ao redor do Senhor Mas ao invés De trazermos As pessoas A Cristo Muitas vezes Nós atrapalhamos O temor de homens Relacionamentos Quebrados E melindrosidade Irmãos Vivemos hoje Um momento Mi, mi, mi Melindrosidade É uma coisa Que tiram muitos Da presença do Senhor A Bíblia diz Que o amor Não é melindroso Qualquer coisinha Hoje Irmãos Qualquer correção Qualquer coisa Que não agrade A pessoa Ela diz Não vou mais Para a igreja Não quero mais A Bíblia Não quero mais Jesus Desiste do Senhor O mais incrível Irmãos É que por causa Da carne Sua e minha As vezes o peixe Não vem Até o Senhor Não é poucas As pessoas Que nesse tempo Estamos na igreja Por melindrosidade Não é poucas Elas se afastam De Jesus E da palavra Quantas pessoas Meus irmãos Que ao invés De ficar ao lado Da palavra Fica ao lado Da carne Do outro Por exemplo As vezes a palavra Que vem E ataca A carne Da irmã Um exemplo A irmã Fica melindrosa Ao invés Do pai Ficar ao lado Da palavra E dizer Filha Conserta aí Filha A palavra Está certa Ele se dói Pela filha E sai da igreja Ele vai Ao lado Da carne E contra a palavra Melindrosidade As vezes Irmãos Não são poucos São dezenas De pessoas Que eu já vi Sair da presença Do Senhor Por causa De situações Assim A palavra Vai lá E diz Já aconteceu isso Comigo muitas vezes A palavra Vai lá E diz assim Olha Isso não está certo Aí a melindrosidade Do irmão Ou da irmã Não gostei O que acontece As pessoas Se doem Pelo não gostei Não gostei Eu não gostei Que ele não gostou Olha Não gostei Que atacou A carne E aí sai E fica contra Gálatas Capítulo 5 Fica contra a palavra Mas fica a favor Da carne Do irmão Se dói Pela carne Do irmão E se coloca Ao lado Da carne Do irmão Irmãos Eu e você Temos que colocar Contra a nossa carne Renunciar A nossa carne Crucificar A nossa carne Morrer Para a nossa carne E ficar E ficar E ficar ao lado Da palavra A palavra De Deus Não tem que mudar Quem tem que mudar É eu Você Todos nós Precisamos mudar Um pouco Cada dia E aqui em Marcos Capítulo 11 Versículo 23 Nós continuamos Nós continuamos Com o tema Semeadura Profética Perfeita Porque em verdade Vos afirmo Que se alguém Disser A este monte É que te lança No mar E não duvidar No seu coração Mas crer Que se fará O que diz Assim será Porque eu digo Que tudo quanto Em oração Pedides Crede Que recebestes E assim será Com vocês Semeadura Profética Perfeita Por que Que no ano Da crise Caleb Semeou E colheu Cem vezes mais Porque ele Era abençoado Quando você É abençoado Tudo o que você Faz e diz Será abençoado Caleb Tinha a benção De Deus Por isso Ele semeou No ano Da crise E colheu Cem vezes mais Porque Jesus disse Assim Se a semente Ficar Viva Ela não Significa nada Mas se a semente Morrer Ela dará muito fruto Então Jesus É a semente E ele morreu E nos tornou Uma planta Frutífera Porque Jesus Se entregou Como semente Ele nos Fez Frutíferos E por isso Tudo o que nós Semeamos É Abençoado Se você Semeia um filho A Bíblia diz Teu filho Não será para Perturbação Teus filhos Serão abençoados Essa semente Física Será abençoada E ele diz Se você Semear no Espírito Você Correrá Então a semeadura No Espírito Que nós estamos Falando aqui Ou a semeadura Financeira Toda boa obra Que se fizer Trece Cem vezes mais Aqui nessa terra E no futuro A vida eterna A semeadura No Espírito Ela tem a garantia Porque você sabe Se você colocar Uma semente Na lavoura Pode ser que chova Pode ser que não chova Pode ser que dê granizo Pode ser que dê uma seca Então existe Possibilidades Da semente Germinar ou não Há perigos Da semente Se perder Mas com o Senhor É impossível Porque Jesus Se entregou E garante Que a nossa semeadura Ela é abençoada Por isso ele diz aqui Irmãos Desde que o Senhor Nos tornou Semeadores Estamos falando De semeadura Profética Perfeita É importante Compreender Que a semente Que sai da nossa boca Ela está garantida Por aquele Que se entregou Na cruz do Calvário Essa é a nossa garantia De que Quando colocamos A mão sobre o enfermo Ele será curado Porque Jesus Na cruz Levou as enfermidades Então Quem banca A nossa semeadura Ela é abençoada Porque foi abençoada Por Deus Porque a semeadura De Isaac Foi abençoada No ano da crise Porque a benção De Deus Estava nele E se a benção De Deus Estava em Isaac Tudo o que ele fazia Era abençoado E aqui diz No versículo 23 Marcos 11 23 Se você disser E não duvidar Tudo o que você disser Será conforme você diz Como você vai mudar Um cenário Colocando nova semente É colocando nova semente Que você transforma O deserto No jardim do Éden Agora A semeadura da fé Tem a ver com semeadura E fé Porque a semeadura da fé Semeadura da fé Significa semeadura E fé Não apenas fé Não apenas semeadura Mas semeadura Da fé Ele diz Se você disser E tiver vida com Deus Para não duvidar No seu coração O que você disser Será Portanto Essa semente É a solução Quando o Senhor Veio Para Adão e Eva Caído Disseram Da semente da mulher Virá um Que pisará a cabeça Serpente A semente É o Senhor Jesus Cristo Mas ele nos fez Semeadores Porque ele Morreu e recitou A semeadura da fé É você dizer a palavra No espírito Porque Jesus Está nessa palavra E ele está na palavra Da nossa boca Em João 163 Que essa palavra Ela é espírito e vida Quando você diz A palavra no espírito Em comunhão com Deus Para a glória de Deus E não duvida No seu coração O que você disser É uma semeadura Que não poderá Voltar vazia Porque é a palavra De Deus Quando a palavra De Deus Ela é ordenada Por Deus Ela é confirmada Por Deus 100% Veja bem Ezequiel No vários ossos secos Ali 17 Deus diz assim Fala Ezequiel E diz Ezequiel Quando eu falei Conforme o Senhor Falou comigo Os ossos Se juntaram Os ossos Não se juntaram Quando o Senhor Falou com Ezequiel Quando o Senhor Falou com Ezequiel A fé Brotou em Ezequiel Porque a fé Vem pelo ouvido Romanos 17 Quando Deus Falou com Ezequiel Mudou Ezequiel Ele teve fé A fé Era importante Mas a semeadura Da fé Também é importante Por isso Quando Ezequiel Creu 50% Estava resolvido Mas ele disse No exato momento Que eu falei O que o Senhor Falou comigo Os ossos se juntaram Atos de fé Atos proféticos Deus diz Moisés Levanta seu cajado E quando Moisés Levanta seu cajado O mar se abre Você está vendo Essa sincronia? Quem faz o milagre Irmãos? Deus Mas através da fé E não apenas Da fé Mas da palavra Da fé Muitos dizem Que a fé Remove montanhas Isso não está na Bíblia A Bíblia diz Se você disser ao monte É a palavra da fé Que move os montes Não é a fé Porque muitos Têm fé Mas o seu monte Está lá Porque eles ficam Falando do monte Mas não falam Ao monte Jesus Ele falava Com a enfermidade Com a febre Com os ventos E quando nós Andamos com o Senhor E temos Não apenas fé Mas a semeadura Profética Temos que ter certeza E quem banca Isso é Deus Porque Quando Deus Falou para Ezequiel Falar A responsabilidade Do resultado Era de Deus Porque ele estava Apenas falando Porque Deus mandou E nós somos Embaixadores celestial Quem foi que nos enviou A curar enfermos Quem foi que nos enviou A pregar o evangelho E que ele levar As pessoas ao arrependimento Quem foi? Foi o próprio Deus Deus está mais envolvido Nessa palavra Que você imagina Quando nós Andamos com Deus A fé vai brotando É maravilhoso Quando a fé Entra em nosso coração Quando você ouve Essa palavra A fé Ela entra Romanos 10,17 E a boca fala O coração está cheio Ela entra Ela entra Ela entra Até que transborda A mim Não adianta eu dizer Como um papagaio Gosto repetindo O que o pastor disse Pisa agora Eu sou mais que vencedor Não adianta irmãos Eu falar Se meu coração Está vazio Porque não vai sair Nada É como eu atirar com o revólver E não tem nenhuma bala lá dentro Trec, trec, trec Entendeu? É uma farsa Dizer sem ter fé Não vai funcionar Assim como a eletricidade Tem que ter o negativo e o positivo Para ela Se você desligar um dos dois Não funciona Ela não é Assim a fé E a palavra da fé São 50,50 Há aqueles que tem Uma linguagem saudável Mas não tem Uma fé correspondente É como eu passar o cartão No banco lá Pip Fiz tudo certinho irmão Cartão está com chip A conta é aquela mesma Pip Só que não tem saldo Não vai sair nada No caixa eletrônico Qual não é? O que banca o Pip É o que tem lá O que banca o Em nome de Jesus É a tua vida com Deus Esse é o respaldo Se você tem vida com Deus Quando você disser O que está cheio do seu coração Virar junto com a sua voz Vai vir junto com a sua voz O Espírito Quando você está cheio do Espírito Junto com a sua voz Sai fogo que destrói as enfermidades Amém? Isso é maravilhoso irmãos Portanto A fé ela entra de ouvir Mas ela sai no falar Tão importante Quanto o Senhor Entrar em nós Ele fluir Através de nós João 7,38 Diz que Do nosso ventre Fluirá rios Esses rios São aqueles que diz Ezequiel 47 Do trono de Deus Descem rios Águas Por onde quer Que essas águas passarem Tudo viverá O rio de Deus Da unção de Deus A fé entra pelo ouvir Mas a fé se move Pelo dizer Nessa batalha espiritual A maior arma que nós temos É a espada do Espírito E essa espada do Espírito É o Apocalipse Saindo a boca do Senhor A palavra é arma de guerra Poder de vida e de morte Provérbios 18, 20 e 21 A vida e a morte Estão nas palavras E a Bíblia diz Que a língua dos sábios É saúde É medicina É remédio Quanto nós compreendemos Que aquilo que nós dissermos Está de acordo com a palavra de Deus Você tem comunhão com Deus É para a glória de Deus Tem a confirmação de Deus Muitas vezes instantaneamente E muitas vezes gradativamente Existe milagre E existe cura Milagre é instantâneo Cura é um processo Como aquele homem que Jesus orou por ele Ele enxergou mais ou menos Jesus orou de novo Ele enxergou perfeitamente Como aquele que foi andando Cego até O tanque de Siloéia E quando voltou Voltou enxergando Existem coisas instantâneas Existem coisas gradativas Mas a nossa fé Ela vence o mundo Todo aquele que é nascido De Deus Vence o mundo Em 1 João 5 Versículo 4 e 5 Diz Esta é a vitória Que vence o mundo A nossa fé A coisa mais linda Para Deus Irmãos É a fé Que ela é motivada Por amor Galatas 5,6 A Bíblia diz Que sem fé É impossível Agradar a Deus A fé Ela honra a Deus A fé Ela libera O Espírito de Deus Enquanto a murmuração A preocupação Libera demônios Enquanto a mágoa O orgulho A impureza Libera demônios A fé libera O Espírito de Deus Olha como a fé Ela é preciosa A ponto de Deus chamar Ela em Judas De fé santíssima Essa fé Que é dom de Deus Porque a fé Ela é dom de Deus E tudo que Deus dá É muito bom A nossa fé é boa Quando você começa A se encher de fé O inimigo vem Querer estragar Dizer Não adianta Você não tem fé Você tem fé A Bíblia diz que você tem E aqui diz Se você não duvidar No seu coração O que é o seu coração? É o seu espírito É o seu homem interior É quem você realmente é Em Efésios 2.6 Diz que nós estamos assentados Nas regiões celestes em Cristo Quem você realmente é Você é no coração Muitas vezes no coração você crê Mas na mente vem umas vozes E se der errado? Na mente vem E se piorar? Não tem problema Se você não duvidar No seu coração Mesmo que você duvide Na cabeça E peça perdão Deus vai operar Mesmo assim Porque duvidar Na mente No pensamento Não atrapalha A semeadura O que atrapalha A semeadura É você duvidar No seu coração Ou seja Você decidir No seu espírito Que você não crê Na palavra de Deus Agora eu creio Que todos nós aqui Estamos decididos Eu creio em Deus Na palavra de Deus Nós prometemos As vezes bate uma dúvida Nossa carne Bate Mas o sangue de Jesus Nos purifica Todo pecado Ah eu estava confiando Em Deus Mas me bateu uma dúvida Será que Deus vai me curar? Vai Mesmo com essa dúvida Eu creio Ajuda-me na minha incredulidade Creia meus amados O que Deus está dizendo aqui Se você disser E não duvidar No seu coração Tudo o que você disser Será E aí ele diz No versículo 24 Por isso Tenha tanta certeza Que você recebeu Ele diz no versículo 24 Tenha tanta certeza Que você já recebeu Tenha certeza Que isso vai aparecer No visível Aí ele diz no 25 Agora Quando você orar E tiver mágoa De alguém Em sentimento Com alguém Inimizade Com alguém Perdoe Para que a tua oração Não seja interrompida A fé não funciona Num coração magoado Que não perdoa A fé Ela depende do amor Para ele fluir Imagine que a fé É como um remédio Fluindo por um cano Se esse cano Estiver entupido Não passa Então A mágoa O ressentimento A inimizade A amargura A falta de perdão A unção Não opera Em Hebreus 12 24 e 25 Diz-se Quando eu não perdoo Eu me privo Da graça de Deus Eu me separo Eu entupo O cano Da graça Ela não passa Não dá liga Que nem a madeira Não é boa Condutora de eletricidade Você põe a eletricidade Aqui ela não passa Mas na borracha Ela passa Entende? Assim Um coração Que decide perdoar É um coração Que está limpo Para a operação Do espírito E você não imagina Irmãos Que o diabo Sabendo disso O quanto ele Queira atrapalhar A unção de Deus Na nossa vida É ou não é? Ele sabendo Que a amargura A mágoa A falta de perdão É o suficiente Para as nossas orações Não serem ouvidas O que ele vai pegar pesado Mostrando defeito De um do outro Para você desistir Murmurar Fofocar Odiar É ou não é? Porque ele sabe Que enquanto isso As nossas orações Não serão ouvidas Portanto Além de alimentar a fé É preciso Remover as ervas Daninhas Não basta Você ter fé É preciso Não ter sujeira No cano Para que a fé Possa Sair para fora Você liga a torneira Entra a torneira E a caixa d'água Não pode ter nada Certo? Se tiver ali Algo prendendo Ali irmãos Se tiver algo Entupindo ali A água desce E ela para Ela não chega Na torneira Assim a unção De Deus Pode curar Pode Pode prosperar Pode Pode salvar Pode A unção Pode tudo Desde que ela Consiga Fluir No que ora E no que recebe Tanto no que ora E no que recebe E uma coisa Irmão Nunca cure Uma ferida De forma superficial A coisa mais grave Irmãos É a gente querer Ser milagreiro Quem faz milagres É Deus A Bíblia diz No Salmo 62 Que o poder Pertence a Deus Sabe o que ele faz Ele milagre Irmãos O perdão Ele é um milagre E quando nós Curamos superficialmente A ferida Nós dizemos assim Ah Já perdoei Tá tudo bem Nós estamos Curando superficialmente A ferida Ao invés de dizer Deus Toda vez que eu lembro Dessa pessoa Eu sinto ódio Raiva Me dá uma amargura Me dá vontade Que ela morra A gente não sara Não começa do começo A gente não fala a verdade Pra Deus Há um processo De restauração De cura Há algo que você precisa fazer Mas a gente chega e diz Não Deus Eu já perdoei Que Deus abençoe E aí Deus não pode operar Porque nós estamos nos enganando Pulando fase Querendo fazer um milagre O milagre do perdão É operado por Deus Quando eu reconheço Que estou chateado E que não quero Continuar chateado Portanto Nós não podemos curar Uma ferida Dizendo que ela não existe Nós não podemos dizer Eu já perdoei Eu já Aí toda vez que pensa Nesse irmão Dá um ruim Toda vez que ouve a voz Esse irmão dá um ruim Isso significa Que não perdoou E aí Irmão Nós nos enganamos O tempo está passando E Deus não pode operar Por quê? Porque o pecado Ele não envelhece Não é que nem esse negócio Cinco anos Caduca, né? Cinco anos Zero Era tudo É ou não é, irmão? No reino espiritual Pode ser vinte Trinta, cinquenta Pecado não envelhece Lembra de onde caiu Às vezes existe coisa Irmãos Que aconteceram Há tantos anos E que estão Desde aquele período Até agora Atrapalhando Nossa comunhão com o Senhor Por quê? Ah, pastor A Bíblia diz Esquece das coisas Que ficaram lá pra trás Se ficaram lá pra trás Esqueça Mas você se lembra Não ficou lá atrás Está aqui ainda Se isso você lembra Te machuca Te chateia Te fere É uma questão Que você tem que tratar E sabe quem é que cura As feridas da alma, irmão? A graça A graça Ela cura a ferida Agora Eu quero dizer uma coisa, irmão A coisa mais difícil É você achar um crente Feridendo Todo mundo está curado Ih, pastor Eu amo todo mundo Ih, já perdoei A gente não Sara Porque Jesus não veio Para os sãos Ele veio para os doentes Isaías capítulo 1 Diz Da cabeça Até a planta dos pés A alma deste povo Está cheia de feridas Chargas podres Não espremidas Não tratadas com óleo Nós não imaginamos O quanto nós precisamos De cura Mas você sabe Qual que é o problema? É o outro Coloque um marido Ou uma mulher Que está com problema Coloque ela na sala Ela vai falar Vai dizer Meu Deus Tadinho Essa mulher Esse homem é um monstro Esse homem É o próprio satanás Esse homem Só falta chifre E a presa de vampiro Coitado Essa mulher Tira ela da sala Agora põe ele Vamos ver a versão dele Meu Deus Não é bem assim Ah tá Então tá certo Ah agora Estou entendendo Toda história Tem dois lados É que nem uma moeda Irmão Só que o grande problema Que Deus chega em Adão Para perdoá-lo E diz Adão O que foi que você fez? Ele podia Irmão Escapar Mas ele foi burro Ele falou A culpa Não é minha Foi a mulher Que o Senhor me deu Ó É tua Porque o Senhor me deu E é ela Chega na erva E fala Por que você fez isso Eva? Foi a serpente Que me enganou Por que você fez isso Serpente? A serpente ficou quieta Agora você vai rastejar Aí ela rastejou A serpente foi a única Que não se defendeu E não tinha perdão Irmão Você quer Vi Uma grande escapada Irmão É a misericórdia de Deus Só que a misericórdia de Deus Só presta Para quem reconhece o pecado A misericórdia de Deus Não funciona Para a inocente Você chega na Diz que um rei Queria usar a misericórdia Com os presos O rei chegou lá E falou Hoje eu quero usar De misericórdia Com alguém Você Que está aqui Rei Ó rei Eu sou inocente Me pegaram errado Confundido Eu não devo nada Eu sou pai de família Trabalhador Deixa ele aí E você Não, não, não Eu estava junto com ele aqui Eu fui pego Eu sou uma pessoa boa Trabalhadora Deixa ele aí E você Ó rei Eu sou culpado Eu pequei Eu errei Eu roubei mesmo Eu mereço estar aqui Solta ele Ué Os inocentes Você deixou O culpado Você soltou Porque ele reconheceu O seu pecado Eu posso perdoá-lo Só posso usar de misericórdia Com quem reconhece pecado Porque quem não tem pecado Não precisa de misericórdia Está tudo certo O grande problema Irmão É que a gente é certinho Demais Nos nossos próprios olhos Quem está errado É o outro Quem tem que mudar É o outro E se você Vê uma situação caótica Aquilo que você pode Você consertar A minha parte Qual a minha parte Que eu posso consertar Não, a gente vê O que o outro está fazendo O outro está falando O outro não está fazendo E esse jogo de Eu confesso Ele pecou Ele pecou Aí Deus vai lá Com a pomada da graça E aplicando Ele pecou Quase ninguém Precisa da misericórdia De Deus Por isso Quase ninguém Está limpo Porque o sangue É aplicado Onde há reconhecimento De pecado Quando Isaías Falou A minha boca É suja Deus foi lá Com a tenaz E limpou a boca dele Não limpou os olhos Nem os ouvidos Foi a boca Onde ele descobriu Precariedade Eu te digo Irmãos Qual foi a última Precariedade Da sua alma Que você descobriu Qual foi a área Da sua vida Que você falou Meu Deus Nessa área aqui Eu preciso de misericórdia Restauração Preciso mudar Porque hoje Nós vemos um povo Inconformado Com a sua vida Financeira Sentimental Familiar Mas não vemos Pessoas inconformadas Com a sua Alma Alma não é um problema Pastor Eu creio Chega para o irmão E está detonado Você crê? Creio Estou na fé Pastor Ué, porque não está funcionando então Eu tenho notado Irmãos Acho que você também Deve fazer isso De alguma maneira Todos nós fazemos isso Evangelismo A gente faz muito isso Por internet Sabe da ver E uma coisa que eu noto No evangelismo É o seguinte Irmão A pessoa chega até você Como vítima Parece que Deus está falhando Ela está fazendo tudo certinho Deus não ama ela Deus não escuta ela Deus não abençoa Deus não prospera Deus não cura Pastor Eu estou fazendo tudo certinho Eu estou orando Eu estou me cria E não Aí você vai Aí você começa a descobrir Pá, 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 pá Aí a pessoa começa a confessar E aí Deus começa a operar Mas você chega na pessoa Irmão Quem está falhando é Deus Quem não está operando é Deus Quem não está Quem está demorando é Deus Eu não sei por que Deus não está me ouvindo Duas irmãs me falaram Mês de Tratadão Não sei por que Deus não está me ouvindo Pastor Eu não sei Falei, é irmã É Pá, 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 pá Meu irmão do céu Descobrimos Confessou Sarou Mas isso é do ser humano Isso está escondido a sete chaves Porque no momento que for descoberto E coberto com sangue O diabo perdeu Então o diabo diz Você é certo Você é uma pessoa boa Você não merecia isso Você fez tudo certo Quem não presta é aquela pessoa É aquela, aquela, aquela Porque você sim Você é uma pessoa boa Pessoas boas não prestam para o reino Jesus veio para os pecadores Não para as pessoas boas A Bíblia diz Se alguém pensa ser alguma coisa Engana-se a si mesmo Nós, irmãos, precisamos do Senhor Mas o problema É que nós não reconhecemos isso Se Deus não sarar o nosso coração A fé que nós temos não vai funcionar E muitas vezes, irmãos Nós vemos que a nossa fé não funciona Por uma coisa tão pequenininha, irmãos Às vezes você vai ver um aparelho eletrônico Irmão, ele está estragado É uma coisa tão simples Um fusívelzinho Um fiozinho Um ninho de nada E às vezes fica nos impedindo, irmão De vivermos uma vida abundante É uma coisinha tão pequenininha Tão pequenininha Mas está lá, entupindo o cano Que Deus possa revelar os nossos corações Amém? Vamos ficar aqui procurando pecado Que nem doido O Salmo 139 Sonda, meu Deus, e vê Só Deus pode sondar Não fica procurando pecado Você vai parar no hospício, né? Mas Deus mostra E quando Ele mostra Ele não acusa Não humilha Ele mostra de uma maneira Que você confessa E Ele pode perdoar E quando Ele pode perdoar Porque eu te digo, irmãos Antes de Deus agir na minha vida E na sua vida Ele precisa perdoar Aquele que era o meu favor Faça as pazes comigo E muitas vezes, irmão Deus precisa nos perdoar Para depois ouvir a nossa oração Por isso que Ele diz Esse povo que chama pelo meu nome Se humilhar e Orar Segundo a Coríntia 714 Às vezes nós estamos olhando Cá, 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 cá E Deus não está nem olhando, irmão Que nem aquele Luca 17 lá Porque eu oro Porque eu jejumo Porque eu dou o diesel E Deus nem estava olhando para ele Às vezes o que está faltando Na nossa oração É arrependimento, irmãos Nós estamos olhando certinho A fé está tudo certinho Tacou o olho Orou bonito Falou bonito Orou, rodopiou Plantou bananeira Profetizou Escomou Soltou fogo pela cabeça Faltou uma coisinha só Vamos colocar em pé Em nome de Jesus Venha para frente Vamos orar juntos Para que Deus venha nos sarar A Bíblia diz assim Orando uns pelos outros Para que vos sareis Vamos orar juntos